Cadê o Mudim podia pegar as costas dele ali, mano? É o Jamie 110 que tá ali. De perto ele não vai trocar, não. Derrubei um cara aqui. Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí. É, então, eu transmito a tela pro computador, por isso que eu faço a live assim, né? É, bala. Tô vendo, inclusive eles não tem previsão de lançar pra PC não, tipo, lógico. Nunca falaram nada, véi. A Tencent Games, mano, pra sair alto pra PC ela tem que anunciar que aquilo vai ser pra PC. Obrigado, fora isso, mano, difícil. Alguém tá de vira longa? Não, tô de NPC, tô alugado. Nossa, eu queria saber se tem vagabundo na pedra lá dos 50, 60, mano. Temos um problema, então. Ah, então temos um problema, então. Aparentemente, não tem ninguém, não. Hum, então tá bom. Fala, Legendary, seja bem-vindo. Oi, alguém falou comigo? Alguém falou comigo? Não, né? Então tá bom. Ai, tomei, tomei. Tomou do bote, só se for, mano. Ah, é do bote que quase zerou meu peito. Ah, então tá bom. O que eu mais tenho raiva nesse jogo é Zé Costinha. Então, olha pra trás, meus queridos. Ué. Pira, esse jogo aqui é de estratégia, meu jovem. Se você ficar moscando, vai tomar de qualquer lugar, mano. É assim. Ah, o cara confia que fica de costa e ninguém entra. É, não tem muito o que fazer, não, hein. Tá na mesa, ela tá parada lá no armazém. O que aconteceu, gente? Eu esqueci. Às vezes vocês falam uns negócios que eu esqueço, tá, rapaziada? Vocês me desculpem aí. Esse jogo aí tem servidor BR? Com certeza. Eu tô com 12 de pink. Com certeza, meu jovem. Bom, falando nisso, essa 1K14 que os caras falaram é aquela... Automática. É a DMR automática. Igual a do PUBG. Ah, tô ligado. Então, é aquela... É que os caras falaram que tinha que comprar uma peça pra ela ficar automática ou ela é nativa. Não sei, mano. É nativa, mano. É nativa, nativa. É que eu vejo o pessoal da gringa e só joga com essa porra, naquele modo de caça-lobo lá. Sei, o modo caça-lobo. Do norte, tá ligado? Sei. Mano, é absurdo. Eu vejo os caras, eles vão de termal, o cara solo leva, tipo, duas, três equipes. Ela é boa mesmo. Ela é RPK, tudo boa, mano. Vou pegar quatro. Vou pegar um leão aqui rapidinho. Pega um leão, rapidão. Não, vou pegar um leão aqui. Só pra lá e ficar da hora. Isso, pega um leãozinho. Bom. 30 balas, dá pra matar dois... Não, peguei mesmo. Ah, tá bom. Ah, vai, velho. Não vem nada nessa chave do estábulo. Opa, tão chegando aí, viu? É os ativos. Foi a chave do... Do quarto principal lá da vila, hein, mano? Se eu chegar lá e vim... Bom, ainda bem que o Cauã não tá aqui, né, Cauã? Senão você ia roubar. Ah, é, eu vi esse Cauã. Eu fico abrindo, hein, que eu já abriu. Ê, Cauã. Roubando os amigos, dá uma cara dura assim. Não dá, né, Cauã? Bom, eu já abri aí embaixo, tá? Porra, Cauã. Qual foi? Tá o de não ser em braço agora, tá maluco? É o famoso que peidou, né? É, não faz isso não, viu? Cauã. Se for constatado, fica boa. Ele será punido. Não, eu mato mesmo, viu? Ai, ai, ai. É o bot, tá? Deixa eu ver se consigo matar ele daqui. Caralho. Bora esse bot, mano. O que é isso aí? Ele tá vivo ainda? Não é possível. O que é isso? Ih, tem bala esviada. Não, não. É o Skev que faz isso, tá, mano? Ó, tem uma Vector 9 aqui na caixa de armazém, mano. O que é isso, mano? Tudo, mano? Ah, mano. Puta, que pariu. Mata aí, rapaziada. Eu tô me curando, velho. Tô me curando, vocês não matam, hein? Esse bot elite aqui, né? Caralho, tá ele daqui, velho. Ah, né? Depois do bot aí. Nossa senhora, velho. Acabei de usar o bagulho. Cuidado de novo. Ah, não. Vocês não vão... Vocês não vão... Então, se eu não matar, eles... Ah, mano. Tô me curando, gente. Pelo amor de Deus. Já tá sendo explotado. Agora tem que matar, velho. Tô da elite, velho. Chatão, velho. É, aqui já era. Aqui acabou, fi. Tem mais um. Ai, ai, ai. Tem player, tem player. Tem player. Tô tomando, tô tomando. Tá tomando? Ah, lá na pedra, velho. Lá na pedra atrás de vocês. Lá? Na pedra ali, mano. Tem player, tá? Então, qual pedra que você tá falando, pra eu saber? Ah, aí onde você tá deitado, eu tô pelo lado esquerdo, mano. Tem um monte... Tem um monte de pedra lá. Tá falando da pedra do lago. Ah, não. Eu acho que ele tomou de lado 255, 255. É, é, 255 mesmo. Ah, entendi. Mano, é bem silenciosa. Não, não dá pra ouvir, não. Só tomei o dano. Não dava pra ouvir. Foi essa daí que acessou um tiro no mim que quase virou meu peito. Mas a balada, ele não... Pô, só que ele me deu muito tiro, eu tô de colete de trigo. Então, vamos ver o que esses caras vão fazer, porque eu vou lá pro Serena. Vamos ver se eles vão ver que eu louco em mim. Vou conferar lá? Vamos lá, eu vou lá. Tô de dum-dum mesmo. É, o problema é se eles veem a gente vindo pra cá, né? Aí não tem o que fazer. Aí é só consequência, né, mano? Aí é triste, né? Ficar na parte de baixo, aqui. Nossa, vou botar mais rápido. Tá. O problema é se eles viram vocês, aí eles vão saber que nós estamos aqui, né? Sim. Ah, mas eu já vi. Ah, 110, por isso que ele não fez barulho. Nossa, mano, ele tá lá naquela... Mano, ele me matou de muito longe. Cara diferente? Ele tá lá naquela pedra do lago mesmo. Lá no lago, logo. Sei, eu sei. Ah, de frente com a gente, mano. Só esperar que eles venham. É. Nossa, ele tá com bala ruim. Ele me deu muito tiro pra matar. Muito tiro. Sim. Agora é só esperar quietinho, sem se mover. Na hora que o cara aparecer, eu pego embaixo, depois vocês descem e pegam. Onde que eu tô, eu tenho visão privilegiada, hein? Não é por nada, não. Aí sim. O foda é se eles irem ali pela direita, na rua de teto. Melhoras pra você também, Penta. Te nerfaram. O que é isso? O cara me chamou de ruim na cara duro. Obrigado. Nossa senhora. Não dá pra vocês ruxar esse cara, velho. Ele tá sozinho. Dá que... Nada. Vou ruxar ninguém. Não pode meter a lag. Perdi minha capa de 74, com ali uma nota. Aí é triste. Ele tá solo mesmo? Tá, tá. Tá solo. Não, então espera ele vir, filho. Espera ele vir e eu dou ele. Ele tá de BPZ, velho. Nossa, bala 3. Mas mata eu, Tato. Ó, já tem gente chegando lá no hotel, mano. Já era pra gente estar lá. É, mano. Acho que é melhor nós ir pra lá agora, velho. Que ninguém vai vir pra cá, não, mano. Esse cara não veio aqui pra cá até agora. Olha, eu vou passar cá. Esse cara, ele tá esperando alguém do squad, que ele matou a PC aqui. E ele só vai ruxar no final do jogo, mano. Ele não vai adiantar. Ou não, né? Eu não sei como é que tá o Bones. É, o cara tá de M110, ele não vai ruxar. É, não vai. No meu capacete de atalho com um tiro, velho. BPZ é horrível. Olha o Skev ali, ó. Ó, ó, ó. Olha o Skev. O player aqui, ó. Em cima, perto do... Nossa senhora. Da onde? Ah, atravessando a rua, no muro... Ah, tá na direita também. Tá na direita também, mano. Cuidado aí, ó. Tem, tem um no 200 ali também, mano. Eu prometi, eu acho que foi de M110, né? Sim, eu acabei de ver ele. Ah, tá na minha frente aqui também. Ó, são dois, tá? 210 e um lá na direitona. Era minha esquerda também. Minha esquerda aqui, ó. No muro aqui, rapaziada. Embaixo ou em cima? Em cima, gente. São três aqui comigo. Eu vi. Tô 25, mano. Isso tá foda. Vai, tem um lá na direita, lá no final do... do muro. No 230, eu acho. E tem um comigo aqui. Esse aqui tá morto. O outro tá na minha direita. Lá na frente, lá no 250, mano. É o Jameson, que ideia é isso? Não sei. Eu sei que tem mais um aqui embaixo também, mano. Ó, tentando me acertar, ó. Tá vendo? Tá atirem em mim, tá atirem em mim, tá atirem em mim. Ah, mano. Pode dar bala nele se quiser. Ah, eu matei o bote, mano. Pudeu. Eu acho que eu vou cair, se sim. Tô vendo ele, mano. Tá aqui nesse morrozinho. Aqui no 250. Fora que eu vou ter que fazer bala, mano. Tô meadaço. Vou ter que fazer bala, velho. Tô meadaço. Cadê? O Mudinho podia pegar as costas dele ali, mano. É o James 110 que tá ali. De perto ele não vai trocar, não. Derrubei um cara aqui. Ó, 255, mano. Na minha frente. Matei, matei. Tá, boa, boa, boa. Eu derrubei um aí. Derrubei um mais perto aí. Aqui caiu direto e eu atirei na perna, viu? Ah, não. Tranquilo. Ele caiu direto porque eu derrubei esse maluco aqui. Agora tem que fazer bala, tá? Tem que vir curar e fazer bala agora. Tô me curando pra cacete. Tá, eu matei um, mano. Opa, que barulho é esse? Tem alguma coisa dentro do hotel, mano. Certeza, os bosses estavam atirando lá. Tá, eu matei dois, tá? O que eu matei daqui, ó. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá uma dessas duas entradas aí do verde, tá? Uhum. Cara, Doom, Doom, realmente é um sucesso, viu, Penta? Obrigado. Ah, Metal Elf. Não, obrigado, obrigado. Não, obrigado nada. Só te passei o conhecimento. Quem jogou bem foi tudo, não foi não. Beleza que se eu te falar que eu já... Os únicos squad wipes que eu já dei na minha vida foi de falve. Caralho. Eu nem gosto dessa arma. Eu nem gosto. Não, eu também não gosto dela, não, hein. Tá louco. Muito ruim de segurar, nossa. Ah, filho. Eu tô de boinha dessa arma, na moral. Não é foda, mano. A vida inteira eu joguei em PC. Eu tive que inventar jogar esse jogo aqui no mobile. É mó difícil pra mim segurar essa. É, mano. Não, a fal tem um recuo chato. Se você quiser jogar com armas que tem um recuo melhor, joga com as balas 556. M4, H416. É, tá ligado já. É, então. Eu faço parte de M4, não sei o que sabe. É, então. A... Aug. É... F2000. Porra, F2000. Vai sair uma gameplay pra vocês amanhã, rapaziada. Oi, amor. O que que foi? Tornei no PVP, cara. Calma aí, velho. Hã? De novo? Comer eu como. Mas... Vai ficar gastando dinheiro com a Ifuji toda hora. Você vai ficar sem grana aí, filha. Quer pegar, pega. Eu como. Eu tô te respondendo. Quer pegar, pega. Pronto. Ih, vai lá buscar, filho. Tô ao vivo agora. Se bem que minha bateria tá acabando. Não, manda entregar, mano. Mas e o frango que você falou que você ia fazer? É, não pega de bacon, não. Deixa de bacon pra lá. Pode ser, mano. Pode ser. Esses caras jogam demais. Valeu, João. Na verdade, não jogam nada, não. Mas tamo junto, mano. Tem um loot aqui que tá muito exposto. Mas ele tá full 4. Tem que pegar ele também. O Hário. Tudo certo. Nossa, eu sou obrigado a usar. Cadê um mudinho aqui? O cara pegou tudo o item do rapaz aí que tava de MP5. O do Bold, mano. Tá tudo aqui na minha frente. Beleza, tranquilo. Sussurro. Tem boss, tá, mano? Nem entra no hotel porque tem boss. Ah, não dá pra gente brincar, não? Cara, não compensa ir lá, velho. Compensa nós pegar... Opa! Viu? Ó, eu tô fazendo tudo. Eu tô aí, viu? Ó, o Skeve... Skeve Elite aqui, mano. Pelo amor de Deus. Tô muito longe, viu? Tranquilo. Caraca, eu tava de AP, mano. Foda que esse cabra aqui botou todas as munições da... Da M110 na parte segura. Nossa. Nossa, olha que... Olha esse maluco, velho. Tentar salvar o que der do rapaz aqui, viu? Não prometo nada. Tá tranquilo, meu nobre. É exatamente isso que eu tô pensando em fazer. Tentando fazer, inclusive. Cadê o... Dá pra ver no mapa onde morre, né? Eu tô mostrando. Tentar salvar alguma coisa dele. Ixi, o Mudim morreu quando? Não sei. Mas vou ver, deixa eu ver isso. Ó, acho que eu marquei o loot de alguém. Vê se é do Bold. Peraí que tem... O cara tá brigando com os boss lá. Vai morrer, com certeza. Nem duvido. Melhor pra gente. Ah, sim. Não reclamo de morrer, né? Porém, respeito. É. Who are you? Ó, tem um Pito Pato 50-50 aqui, viu? Feito 4-50-50 eu quero. Lá em cima? Não, aqui não. Aqui é onde eu tô no meu loot. Ah, peraí. Ah, pera só um pouquinho que eu já vou. Ali eu senti aquele morrinho que você tinha visto o cara da M110, tá ligado? Não, eu não vi ninguém, não. 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 É aqui onde eu tô. Se chegando aqui eu te mostro. Beleza, pera que eu já vou. Tá, seguinte. Onde que é o bagulho? Por favor. Não, assim não. Esse ali? Isso. Tá, se liga que tem um cara lá dentro, ó. Nossa Senhora. Se ele não morrer agora, amigo. Se ele não morrer agora. Caralho, esse MP5 tá 25 mil, velho. Essa aí, né? É do Bold? Eu acho que é do Bold. Ah, é do Bold. É verdade. Ah, então foda-se. É do Bold. Vambora, mano. Vamos marcar o mapa aqui. Cadê? Ô, bora que eu animo de lá na vila, mano. Não, não, não. Tem que ir embora, mano. A bateria tá 14%. Então vambora, então. Vamos pegar a esquerda aqui. Só vou usar a resistência aqui. Fechou. É... Colocar isso aqui, ó. Nem esses caras estavam todos, hein. Vambora. Só atravessar a rua aí. E dá-lhe. É que se eu tô solo, eu colo naquele hotel só pra ver se o rapaz morreu. Porque foi pouco... Não, o cara que tá lá, velho. Eu já tô full. Nem vou trocar a bala com o cara de lá, velho. Nem sei o que é. Porque já entrou o Skev Elite já. Tem um bot aqui. Tem. Eu já vou tomar isso aqui. Vai na frente porque... Vou precisar que você mate o próximo, talvez. Ô, Penta. Oi. Eu tô aumentando o chaveiro. É só comprando, né? É. Mas, sem dúvida, nem precisa, mano. Vai por mim. Nem precisa. Porque é o chaveiro de... Acho que é de 12, 14, sei lá quanto que é. Mano, mau uso de 6, tá ligado? Eu mau uso. Se você é um cara que abre muito... Ó, você vai olhar esse airdrop aí? Ah, eu vou olhar, mano. Olha aí, olha aí. Não sei o que de valor não peguei, não. Mas esse de 6 também é pago? O de 6 é pago, pô. O de 6 é pago. Ah, o de 6 é pago também? Claro. Não, não, não. O de 6 não. O de 6 é na Evita, perdão. O de 6 você faz a missão da Evita lá. Tem uma missão exclusiva. Uma missão só pra isso. Você ganha o de 6. Você não tem o de 6 ainda? Não tem. Eu comecei a jogar pouco tempo. Faz um mês que eu tô jogando. Como assim você não tem? Tem que fazer as missão, mano. Tem que fazer as missão, pô. Tem, pô. Tô focado, mano. É foda que essas missões de levar item até tal lugar, esses itens que não tem. Mas aí é que tá, mano. Isso dá XP pra você pegar nível 30, apesar que você já tá, né? E dá grana, dá item. Tem que fazer, não tem jeito, mano. Ah, tô ligado. Faz porque vale a pena. Normalmente eu tô indo, tipo, no normal game mesmo. Vou de faquinha, levo item, faço a missão. Tô ligado. É que tem a galera que gosta mais do PVP direto, né? Fora essa missão, eu sei disso. Mas é bom fazer. Eu particularmente sou do tipo, como assim? Estou um pouco de, ó, tem bot na direita. É bot. Aí é bot. Fica tranquilo. Se você tem dinheiro, eu posso enlutear, mano. Tô ligado. Se vier de player, beleza. Mas eu prefiro item, porque dá mais dinheiro, se for ver. Aham. Eu já sou do team, do team, do team, gosto de lutear mesmo, explorando, tá ligado? Claro que eu... Vendo um dólar e subindo, me dá coisa boa. Exatamente. Opa, tem passe aqui na frente, mano. Eu não sei o que é. Sim, calma aí. Ó, tiro no 125, mano. Derrubei o cara, matei o cara. Era um player que tava aqui. Ele deve estar com o amigo, mano. Aham. Cuidado o portão vermelho. Cuidado o portão vermelho. É sério, mano. Marca o portão vermelho pra mim, por favor. E cuidado com a direita do portão vermelho, porque pode dar merda também, tá? Tô com uma visão bem bosta, tá, mano? Calma aí. Não, tranquilo. O que você pode fazer? Você pode entrar ali no muro da direita, na casinha de carga ali, e ver se você vê alguma coisa, tá ligado? Escuta um passo. Nossa, uma falma, mano. Puta, que pariu. Eu tô fazendo aquilo aqui. Tá, peraí. Vou trocar esse peixe aqui, mano. Delícia. Oh, sabe por que ele morreu? Dei na cara dele. Adivinha. Tá com o mesmo capa aqui, ó. Não, filho. A cara dele não foi perdoada. Ele tava na moita de propósito? Tava na moita, velho. Tava na moita, só que ele fez barulho. Foi burro, velho. Caralho, não deu uma tentação, mano. Não, teve nada. Mano, vai ter que enfrentar esses caras na saída, velho. Eu escutei um tiro lá no fundo, mano. Ele provavelmente deve ter passado a cal, velho. Olha, se pá, eles estão sentindo o vila, tá? Tá, vamos fazer o seguinte? Vamos só esperar? Vamos só esperar? Vamos fazer o seguinte, mano. Acosta a nossa! Ah, é o bote, mano. Meu Deus do céu. Caralho de bote, mano. Não, não bota isso não, cara. Isso, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, pronto. Remarca daí. Só toma mais cuidado com a subida ali, bem do lado do portão, tá? Pode ser que... Que bala que tem aqui, mano. AP6, velho. Que bal... AP, na verdade, 1.45. Que balinha nojenta de ruim, velho. Essa da fauna não cabe na M110, né? Cabe? Cabe sim, é, é. 7.2 por 51. Cabe sim, pô. Se sobrar, assim, dá um salve. Ah, você quer M80? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pera aí, deixa... Só um momentinho, deixa eu fazer o reload aqui. Não, pega aqui no meu chão. Pega aqui no chão. Tá aqui no chão. Só pegar. Pode pegar, não tem problema não. O cara, ele deixou a M110, mas as balas ele botou tudo no copo, né? Tá ligado. Ih, cara. Ah, tá. Entendi. Do que eu matei lá atrás. Entendi, não. Entendi, entendi, entendi. Saquei, saquei. Ó, o foda é que a visão que eu tenho do portão é que ele tá mais aberto, mano. E não é melhor, não. Não é foda. Mas se vier da direitinha do muro ou lá da cara de carga, eu consigo ver. Então. Agora que eu vou ter que pegar uma cura desse maluco aqui, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Ó, opa, o que é isso? Não, no S.O. Pera aí. Fica tranquilo, fica tranquilo. E tem aqui a M80, tá? Beleza. Ó, continua marcando então o portão e ali no fundo, na direita do portão, né? Eu vou marcar a costa aqui, pra gente não tomar a costa. Ó, a gente vai ficar nessa posição aqui, sem se mexer, até faltar uns três minutos. Aí quando dá uns três minutos, a gente vai embora, tá, mano? Rapaziada da live, tenha paciência, tá? Porque teve tiro lá. Então... Tá ligado, né? Tá, aqui comigo é bot, tá? Ó, tá vendo? Teve tiro de novo. A gente indo pra lá, velho. Tá ligado já, né? Provavelmente é uma tocazona braba que vão fazer aqui com nós. Não, sempre tem cara na vida. Ali é uma das melhores chaves aqui. Tá ligado, é isso mesmo. Vou deixar esse pente aqui, foda-se. Aí, ó, viu? Vagabundo é vagabundo, filho. Vamos esperar três minutinhos. Não, quando tiver faltando dois minutos, não é vai, que dá tempo. Dois minutos? É, dois minutos. Só que aí... Não, quando faltar três minutos, não é vai. Por causa que... Eu tô pesado. Você tá pesado também? Não. Não? Tá, eu tô pesado, então... Três minutinhos, não é vai embora. Vou marcar o fundo aqui, porque se eu escutar alguém passando, eu consigo pegar. Vou avançar um pouquinho aqui. Pra ver se eu vejo alguma coisa. Se esses caras forem inteligentes, eles vão falar, pô, mataram o nosso amigo. E eles vão querer extrair. Então vamos esperar eles até o último segundo. Provavelmente eles vão pensar isso. Aí, meu jovem... É, das duas, uma. Se eles espalharam lá com a gente, eles vão ou acampar a extração ou vão ter extraído. Porque ele tá muito perto. E aí tem outra coisa, mano. Eu tô sem granada. O cara pode marcar lá de cima da casa. Que tem uma casa de dois andares com chave. E aí vai fuder. Então assim, ó. Não, sim, não. Tudo bem. Ó, vou te dar uma ideia, tá? Eu vou tentar dominar o galpão. Se a gente conseguir dominar o galpão, esse galpão mesmo aqui. Eu vou tentar quebrar os vidros da casa lá de cima. E tentar pegar a informação lá de dentro do galpão, porque é mais escuro. Pra ver se eu mato o cara lá de cima, caso ele esteja lá em cima. Se ele não estiver lá em cima, a gente vai ter que tomar cuidado com as muretinhas que tem depois. Entendeu? Ah, eles estão tratando na vila, mano. Ah, não. Dá pra ir. Dá pra ir. Vem, 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 vem. Dá pra ir. Eles estão na vila. Ó, ele tá tendo tiro atrás ainda. Cara, espero que eu não esteja fazendo uma escolha errada, mano. Não, que tem cara na vila é fato, mano. Nossa, mano. Achei que era alguém aqui, velho. Que susto, mano. Que susto, velho. Vambora. Eles estão na vila, então dá pra ir. O personagem cansou. Merda. O problema agora é lá em cima da casa. Vou tentar... Vou tentar curar a estamina aqui e deitar, mano. Lá em cima lá, tá vendo aquela casa? Eita porra, tá lagando tudo aqui. Bom, aqui deu, aqui deu, aqui deu, mano. Não, não dá bala lá não, senão você vai chamar atenção. Aqui deu. Ó. GG, mano. Eu não esperava esse cara aqui, mano. Mano, a gente só venceu porque esse cara se mexeu. Aí eu ouvi o barulho e falei, opa, tem cara aqui, mano. Isso é verdade. É, não, a gente não sabe. É, ele tava no meio do mato com roupa verde, igual mato, fi. Igualzinho. Deu bom, rapaziada. Pra fechar a noite aí, ó. 11 de pleno de bateria. Muito bueno. Muito bueno. Tchau. 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 Tchau.